Bora lá então resolver aqui os exercícios sobre as leis de Newton e em fluxos da trinta. Ok? Trinta e um. A intensidade da resultante dos pares de forças F1, F2, F3, F1 e F2 e F2 e F3 é. Portanto, é assim, o que é que eu tenho aqui nesta situação? Em primeiro lugar, eu tenho que ver qual é a escala. Qual é a escala aqui nesta situação? Vocês estão a ver aqui, a escala é igual a 1 nido. Ok, então quantos segmentos aqui eu tenho? Nesta primeira força tem aqui 1 segmento, 2, 3 segmentos. Então, isso significa que a minha força F2, certo? Tem uma intensidade de quantos? De 1, 2, 3 nido. E a minha força F2 tem quantos segmentos? 1, 2. Então, a força F1 tem uma intensidade de 2 nido. É assim, o que é que eu posso fazer aqui nesta situação? Eu coloco aqui o meu referencial. Está percebido? Para quem é para saber quais são as forças que são positivas e que são negativas. Nesta situação, estas duas forças, tendem atenção ao meu referencial, como eu disse, elas vão ser positivas ou negativas? Podem responder. Vão ser positivas. Então, eu vou ter que sumar sub 3. Sumar porquê? Sim, mas porquê? Sim, mas porquê? Exatamente. Porque ambas as forças têm a mesma direção e o mesmo sentido. Tá? Ambas as forças têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, quando eu estou empronto esta situação, eu tenho que sumar. Então, significa que a força... Vou fazer aqui de baixo, aliás. A minha força resultante vai ser igual a quê? A f de 1 mais f de 2. Está percebido? Consegue perceber bem elétrico? Então, a minha força resultante vai ser igual a quê? A 3 N mais 2 N. Quanto é que isto vai dar? 5 N. Ora bem, a minha força resultante vai ser igual a 5 N. Portanto, ao invés de marcar aqui a 100, certo? Isto aqui vai ser igual a 5 N. Portanto, ao invés de ter estas duas forças, eu podia substituir estas duas forças por apenas uma. Não é? Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, exagerei aqui um pouquinho, tá bom? Tá? 1, 2, 3, 4, 5 N. Está entendendo vocês? Isto aqui é ser o quê? A minha força resultante. Tá? No exemplo 2, o que é que eu vou ter? Eu tenho aqui também duas forças. Vou desenhar novamente aqui o meu referencial. Eu vou escolher este referencial. Tá? Eu vou escolher aqui este referencial. Mais uma vez. Qual é a intensidade da força F3? 1, 2, 3, 4 N. Percebem que tem aqui 1 segmento, 2 segmentos, 3 e aqui 4. Tá? Então, tenho aqui 4 N. Aqui, sim, tenho o quê? 1, 2, 3, isso mesmo. Então, aqui vai colocar 3 N. Ok, então, como é que eu vou fazer aqui a minha força resultante? Resultante. Ok, então a minha força resultante vai ser igual a quê? Qual é a força que vai ser positiva? É F2 ou F3? Qual é a força positiva? F2 ou F3? F2. Por quê? Exatamente porque... Exatamente porque... Exatamente. Estão a ver esta força que está aqui assim. Então, não tem o mesmo sentido do eixo do meu referencial. Então, eu fico aqui com F2. F3 é... Tem sentido. Controla o que vai ser negativo. Menos F3. Está percebido? Então, a minha força resultante é igual a quê? F2 quanto é que é? 3 N menos 4 N. Ora bem, isto quanto é que vai dar? A minha força resultante vai dar mais 1 ou menos 1? Menos. Muito bem. Menos 1 N. O que é que significa este menos que está aqui assim? Exatamente. Tem um sentido control ao referencial. Então, eu já sei que, em vez de ter estas duas forças, é equivalente a ter apenas uma. Está ok? O que tem é a intensidade, não é? De 1 N. E o sentido da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda por causa deste menos. Isto aqui vai ser a minha força resultante. Então, esta força resultante que está aqui é equivalente a ter estas duas. Ora bem. Eu já sei que isto que está aqui é igual a quê? Vou colocar aqui. Se eu quero representar aqui o valor da intensidade, é igual a 1 N. Está percebido? Ok. Então, qual é a opção correta? A opção correta vai ser a linha A, que é 5 N e aqui 1 N. Está percebido? Agora, 3.2. Se a resultante de duas forças é nula, estas forças têm... Ok. A resultante de duas forças é nula. Se é nula, estas duas forças, o que é que vai acontecer? Portanto, o que é que vai acontecer? Tem a mesma direção. Alguma vez estas forças estão aqui assim? F de 2. Alguma vez isto está aqui? É nulo. Esta porção, então. Não. Porquê? Porque elas vão somar. A gente não vê aqui em cima. Exatamente. Quando elas têm o mesmo sentido, o que é que eu vou ter que fazer? Eu faço soma. Quando elas têm sentidos opostos, aí eu faço o quê? Subtração. Epá. Se elas têm o mesmo sentido, é visual. Isto nunca é zero. Ok. Então, para ser zero, o que é que tem que ser? Epá. Elas têm que ter sentidos opostos. Mas mais do que isso, mas mais do que ter sentidos opostos, elas têm que ter a mesma intensidade. Está percebido? Ok. Então, qual é a opção correta? Tem que ter a mesma direção, sentido contrário e a mesma intensidade. Vai ser aqui a opção correta. Entendido? Até aqui. Está? Ora bem. Próxima questão. Próxima questão, que é a 33. Essa 33 diz-me o quê? A intensidade da resultante das forças, 20 N, aplicadas no corpo. Isto quer dizer que esta força que está aqui tem 20 N, e esta que está aqui também tem 20 N. Diga-me uma coisa. Eu vou somar isto que me faça. Como é que diz isso ainda? Não. Porquê? Porque elas não têm a mesma direção. Eu vou aplicar aqui o teorema de Pitágoras. Ah, eu posso? Porquê? Não, porque é assim. Quando é que eu posso aplicar apenas o teorema de Pitágoras? Quando eu tenho o ângulo retângulo. Aqui é assim. É este o cos. Eu tenho pronta essa situação. Não. Este ângulo não é. Ok. Não é retângulo. Então, o que é que eu vou fazer aqui, vocês? Essa é a regra do paralelogram. O que é esta? Que regra é esta? Estão a ver a extremidade aqui deste vector. Certo? Eu vou partir da extremidade deste vector. Eu vou traçar uma linha. Certo? Traçajada. Paralela a este vector que está aqui assim. Tá? Pronto. Estão a ver? Paralela. E aqui, vou fazer a mesma coisa com este vector. Vou traçar outra linha. Traçajada. Paralela com este que está aqui assim. Ok. Elas vão se unir. Certo? Elas vão se cruzar aqui assim. Então, significa que a minha força resultante vai começar aqui. Certo? Na origem dos vectores. E vai ter a extremidade aonde? Na união das retas tracejadas que eu fiz. Então, isto que está aqui vai ser o que? Minha força resultante. Está entendido até aqui. Então, somar e não pulso. Subtrair também não. Ir pelo teoramento de Pitágoras também não. Então, é assim. Isto que está aqui vai ser a poluição de quartos. O que é que eu podia fazer, por exemplo? Se eu tivesse aqui uma escala. Certo? O que é que eu faria? Portanto, eu fazia isto através da minha regra de trastemple. Portanto, vamos sugerir a 2 N. Não sei lá. Eu pedia o comprimento desta força que está aqui. E dizia que isto correspondia a 20 N. Este comprimento que vai daqui até aqui ia corresponder a X. Mas eu não tenho este escala. Também não posso ir para o que. Iisão da regra. Então, isto eu tenho uma alternativa. Ir pelo escolhimento de partes. Olhem-se. Isto que está aqui. Isto é, ao menos, é matemática. Eu tenho aqui este triângulo. Então. Isto é um triângulo o que é? Isto é um triângulo isostlos. Porquê é que é isostlos? Porque este LOD que está aqui é igual a este. É para 20 N. E aqui também 20 N. Mas este LOD que está aqui a 100. Certo? Vai ser diferente deste que está aqui. Tá? Então. Diga-me uma coisa. Como isto é um triângulo isostlos. E este LOD que está aqui é diferente dos outros. Isto algum dia pode ser 20 N aqui embaixo? Não. Então, automaticamente, eu escolhi a opção B. 20 N não pode ser. Então, este aqui não pode ser. Isto algum dia podia ser 40 N. Não. Porque assim, para ser 40 N, o que é que eu tinha que ter? Eu tinha que ter 20 assim, não é? Portanto, e mais 20 assim. Isto é, elas tinham que ter a mesma direção. E o mesmo... Tinha que ter a mesma direção neste caso. Estão vendo? Aqui sim seria o quê? 40. Ok. Agora, é assim. À medida que aumenta o ángulo que está aqui assim. À medida que se vai criando o ángulo, este LOD que está aqui vai diminuindo. Então, a conclusão. Este 40 N não pode ser. Então, qual era a opção correta? A opção correta ia ser 30 N. Portanto, nunca podia ser 40. Porquê? Para ser 40, tinha que estar em uma força assim. Está bem? Também não podia ser 20 N. Porquê? Porque, epá, isto não é um triângulo equilhote, mas um triângulo exouro. Como está para ver aqui sim. Está percebido? Até aqui. Muito bem. Próxima. Estão. A 34. As forças que constituem um par ação-reação. É assim. Esta parte que está aqui. Como fala no par ação-reação está relacionada com uma lei de Newton. Que lei é esta? Primeira lei, não. Terceira lei. Exatamente. Terceira lei de Newton. Ok. O que é que me diz esta terceira lei de Newton? Certo? O que é que me diz? Diz-me que quando um corpo provoca em outro corpo uma determinada força. Isto é uma determinada ação. O segundo corpo reage. Não é? Uma outra força de igual intensidade. A mesma direção. Sentidos opostos. E aplicada no outro corpo. Está percebido? Então. Eu posso resumir isto. Muito rapidamente. Através desta situação. Epá. Eu tenho aqui um caixote. Este caixote aplica no chão. Tá? Vou colocar este ponto mesmo aqui para vós. Para vocês verem a diferença. Que estão aplicados em corpos diferentes. Aplica aqui assim. Numa determinada força. Epá. É aqui. E o chão. O solo. Neste caso. Aplica uma força 1. No caixote. Com uma intensidade igual. Então o comprimento vai ter que ser igual. Certo? Aqui vai ser a força F2. Está percebido? Tem a mesma direção. Sentidos opostos. E estão a ver. A mesma intensidade. E estão aplicados em corpos diferentes. Então qual é a opção correta? A opção A. Estão sempre aplicados em corpos diferentes. Sim senhor. A opção B. Já agora. Tem sempre intensidade diferente. Não. Isto está errado. É falso. C. Tem sempre direção diferente. Não. Para terem direção diferente. Uma tinha que estar para aqui. E outra tinha que estar por exemplo para aqui assim. Não. Isto acontece. Está percebido? Ok. Então vamos à pergunta 35. 35. Ora bem. Quando se dá um pontapé numa bola. A ação do pé sobre a bola. F1. E a reação da bola sobre o pé. F2. Podem representar-se corretamente. Como na figura. Vamos lá ver. A F1. Esta figura está correta. Por que? Porque assim. E tu aplicar. A força F1 onde? Na bola. E ela está aplicada onde? Ela está aplicada. Não. Espera. Ela está aplicada aqui. Em tom ver no pé. Epa. É assim. Se tu aplicar uma força na bola. Como é que esta força vai estar aplicada no meu pé? Não tem sentido. Vocês estão a perceber? Então isto aqui não pode ser. Vamos aqui à força. A opção B. Se tu aplicar uma força na bolha. Estão a ver aqui o ponto de aplicação na bolha. E ao mesmo tempo ela é terceira lei de Newton. A bolha reage. Aplicando uma força onde? No meu pé. Com a mesma direção. Estão a ver aqui. Tem uma direção oblíqua. Sentido oposto. Estão a ver aqui a orientação da seta. E a mesma intensidade. A mesma intensidade. Então o comprimento desta força que está aqui. Não é igual ao comprimento desta força que está aqui. Então já sei que vai ser esta opção. Já agora. Por que é que também não pode ser a opção C? Olhe isso. Não, não. Estão aplicadas no mesmo corpo. Mas não tem a mesma intensidade. Olhe isso para o comprimento desta força. Que está aqui. Exatamente. Esta força que está aqui. Para F1 é maior do que F2. Isto também não pode ser. Está errado. Está por si. Até aqui. Ora bem. Aqui não tem mais perguntas. Vamos para o outro lado. 36. 36. Tá. No hemisfero a suspensa de um fio. Como mostra a figura. Actuam as forças. É assim. Esta imagem não estava perfeitamente clara. Não dá para ver muito bem. Mas isto é problema da forma da corda. Mas é assim. Aqui é assim. Tem uma força aplicada na corda. Certo? E. E. Está aqui a minha força. Está. E ao mesmo tempo. Esta força F1. Está aplicada aqui no centro do corpo. Tá. E tenho aqui o peso. Ok. Isto para ficar verdadeiramente correto. Como é que seria? Vê. Eu tenho aqui a corda. Tá. E eu tenho aqui a senha o meu objeto. Está percebido? Ok. Sobre o objeto. Eu tenho aqui o quê? Pá. Existe a força gravida. Que isto é. Tem o seu peso. Está percebido? Eu vou colocar aqui. Um. Deus. Três. Quatro. Cinco segmentos. Isto é o peso. Está percebido? Ok. Deve me dar aqui de cor. Vou colocar aqui o azul. E então. Ele não é o peso. Esta força que está aqui. Que este corpo está a exercer aqui na corda. Não é? Epá. Então. Significa que a força que o meu corpo aplica na corda. Vai ser o quê? Vai ser igual ao seu peso. Então. E esta força vai ter que ter também o quê? Quantos segmentos? Um. Deus. Três. Quatro. Cinco. Está entendido? Então. Eu vou considerar isto como sendo a minha força. Deus. Então. Isto daqui. Para já ser igual a estas forças. Então. Isto vai ser a força. F. Deus. Está percebido? E o que é que diz a terceira lei de Newton? A terceira lei de Newton diz que. O corpo. Ao aplicar uma força na corda. A corda vai aplicar. Vai ter uma reação. Aplicando uma força. Onde? No corpo. É sem. Isto supostamente devia estar aqui em cima. Mas. Eu vou colocar aqui em cima. Para vocês que se tiverem bem. Certo? Vai aplicar uma força a um. No corpo. Com a mesma direção. Sem a mesma direção. Vai ser. Na vertical. Com. Igual a intensidade. E sem igual a intensidade. Quantos segmentos aqui isto vai ter? Também vai ter que ter. Um. Deus. Três. Quatro. E cinco. Está percebido? Está percebido? Sentidos opostos. E sentidos opostos. Então. Quais são as fluxos aqui. Que constituem. O par ação. Reação. F1. F2. Porque. Estão a ver. F1 e F2. Tem a mesma direção. Tem sentidos opostos. Tem a mesma intensidade. E estão aplicadas a um. Em corpos diferentes. Então. Vai ser aqui. A opção. Está percebido? Esta. De ser a lei de Newton. Está? Ora bem. Próxima questão. Trinta e sete. O facto de. As pessoas serem projetadas para a frente. Quando. O automóvel para. Mostra que. Diga uma coisa. Qual é a lei de Newton. Que está relacionada com isto? Não. Lei da inércia. Primeira lei de Newton. E o que é que diz a primeira lei de Newton? É isso mesmo. Então. Se um corpo. Está em repouso. Ele continua em repouso. Se ele continua em. Se ele está com um movimento rectilíneo uniforme. Ele continua com um movimento rectilíneo uniforme. Desde que. As forças resultantes sejam nilas. E isso porque? Devido a sua inércia. E o que é inércia? A inércia é uma propriedade. Do que um corpo tem. Que consiste em resistir. Em alterar. A sua velocidade. Não é? Então. Qualquer corpo. Tende a conservar. A sua velocidade. E não muda-la. Porque é devido a sua inércia. E quanto maior for a massa. Maior vai ser a inércia. Quanto maior for a inércia. Maior vai ser a resistência. Que ele vai oferecer. Em alterar. A sua velocidade. Então. Aqui assim. Qualquer corpo. Mostra que. Qualquer corpo. Com uma velocidade. Oferece resistência. A diminuição. Dessa velocidade. O que é que vocês acham? Oferece. Resistência. 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 Ok. Então. Vai ser o que. É. Como ele oferece resistência. Está a resistir. Está relacionado com o que? Como ele oferece resistência. Quando o corpo. Para. O corpo. Tem tendência. A continuar. Para a frente. Como ele tem tendência. A continuar. Para a frente. Ele é projetado. Para a frente. Então. Aqui vai ser a opção. A. Já agora. Vamos ver aqui. A opção. B e C. Qualquer corpo. Com uma certa velocidade. Diminui facilmente. Essa velocidade. Ela tem tendência. A manter. A. Qualquer corpo. Tem uma grande tendência. Para passar. Ao estado de repriso. Não. Está bem. Está entendido. Então. Vai ser a opção. A. Primeira lei. Dito. A lei da inércia. Pergunta 38. Quando. O resultado. De todas as forças. Aplicadas no fardo. É nula. Ok. Então. O que é que significa isto? A força. A força. Resultante. É igual. A 0 N. Reparem isto. E acabei de dizer isto a pouco. Quando. A força. Resultante. É igual. A 0 N. O que é que isto significa? Significa que. Se um corpo. Está em repeso. Ele continua. Em repeso. Exatamente. Se ele está. Com. Movimento. Rectilíneo. Uniform. Ele continua. Com. Movimento. Rectilíneo. Uniform. Por que? Devido. A primeira. Lei. De Newton. Isto é. A lei da inércia. Por que? Porque. Tem tendência. A conservar. A sua velocidade. Está percebido? Ok. Então. Diz aqui assim. Então. Quando. A resultante. De todas as forças. Aplicadas. No fardo. É nula. O fardo. Só pode estar em repeso. Não necessariamente. Pode ter. Movimento. Rectilíneo. Uniform. Sim. Pode. Vamos ver. Pode. Aqui. Só. Está a dizer. Que. Sempre que a força resultante. É zero. Ela está sempre parada. Não pode ser. A gente já viu aqui. Quando a força resultante. É zero. Ele pode ter. Movimento. Rectilíneo. Uniform. Então. Esta opção. Está errada. E esta. Está correta. Já agora. Aqui assim. Pode ter movimento. Rectilíneo. Uniform. Metacelerado. Não. Quando é que ela tem movimento. Rectilíneo. Uniform. Metacelerado. Quando a força resultante. É diferente. De zero. Newton. Muito bem. E quando. Não se esqueçam disto. Que isso é importante. E quando. A força resultante. Por exemplo. Está. Tem este sentido. E a velocidade. Também. Tem. O mesmo sentido. Isto é. Quando a força resultante. E a velocidade. Tem. O mesmo sentido. E tem pronto. O movimento. Rectilíneo. Uniform. Metacelerado. Se tiverem sentidos opostos. Que tipo de movimento. Metacelerado. Metacelerado. Retardado. Retiríneo. Retardado. Está percebido. Agora imagine. Um corpo. Está a ter uma raiva. Vocês estão. De baixo para cima. A aplicar uma força. De baixo para cima. Está percebido. O que é que vai acontecer. A velocidade. Desse corpo. Vai diminuir. É retardado. Está aí. Boa. A seguir. Próximo exercício. Trinta e nove. Aqui. Também não dá para ver. Muito bem a força. Mas. Eu vou aqui. Desenhar. Rapidamente. As forças. Pronto. Já estão desenhadas aqui as forças. Então. Quando um paraquedista cai. Para. O solo. Com velocidade constante. Tem que estar muito atentos. A estes permenos. Se a velocidade é constante. Então. Que tipo de movimento é que este corpo tem. É que este. Muito bem. Movimento. Movimento. É isso mesmo. Rectilíneo uniforme. Quando ele tem movimento. Rectilíneo uniforme. Quanto é que é força resultante. Isso mesmo. As forças resultantes. São iguais a zero N. Para que as forças resultantes. Estejam iguais a zero N. O que é que tem de acontecer. Às outras forças aplicadas. Têm de ser iguais. Iguais. E terem sentidos opostos. Não é. Porque se tiverem o mesmo sentido. Elas vão adicionar. Elas vão somar. Se tiverem sentidos opostos. Elas vão subtrair. Vão ser melhor. Então. É assim. Olhe. Aqui é assim. Passa a opção A. Porque elas têm. A mesma intensidade. E sentidos opostos. Diz? É. É. Exatamente. Está relacionado também. Com a primeira lei de nível. Tá. A seguir. Olhe. Aqui é o B. A força resultante. Esta força não é maior do que esta. Então. Havia aqui uma parte. Não é. Vamos ver. Este condém vai ser melhor com este condém que está a cair. E sobrava o que? Sobrava só esta força. Vamos ver. Força resultante. Epá. Como a velocidade. O corpo não está a cair. Não tem movimento de cima para baixo. Ok. Então. A força resultante não tem o mesmo sentido da velocidade. Aqui é assim. Então. Que tipo de movimento é que íamos ter aqui a 100? Muito bem. Movimento rectilíneo uniformemente retardado. Movimento rectilíneo uniformemente retardado. Aqui é a 100. Vejam só. Ele está a cair. Então. Já sabem que é a velocidade. Exatamente. A força resultante. Então. Ver este condém. Vai cancelar com este condém que está aqui a 100. E sobre o que? Este condém. Que é a minha força resultante. Ok. Neste caso. Que tipo de movimento é que ele vai ter? Movimento rectilíneo uniformemente retardado. Por que? Com isso. O vector de velocidade. O vector. Força resultante. Vai ter o que? Vão ter sentidos contrários. Foi aquilo que eu disse a pouco. Está lá pessoal. Toma-se bem isto. Muito bem. 40. Isto aqui é um corpo de massa. 3 kg. Moves. 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 Com uma aceleração constante. 10 m por segundo. Que lei é esta? Que está aqui a 100. Isto aqui está relacionado com a. Com a. Segundo a lei do nítrico. Que diz o que? Que diz que. A força resultante. É igual. A massa. A multiplicar pela aceleração. Ora bem. Massa. 3 kg. Aceleração. 10 m por segundo. Quadrado. As unidades. Está tudo ok. Então. Minha força resultante. Vai ser igual a quê? A quanta? 3 kg. Vezes o quê? Vezes 10 m por segundo. Minha força resultante. Será igual. A 30 N. Não se esqueçam. As unidades. Que se desconta com a opção. B. É correta. O exercício. 41. O que é que ele tem? Tem aqui um corpo. Vai ser outra vez. Segundo a lei do nítrico. Fr. É igual. A massa. É multiplicar pela aceleração. Então. Fr. Eu tenho o quê aqui? 50 N. É igual a massa. É igual a 20 kg. Vezes aceleração. Ora bem. O que é que eu vou fazer. Para isolar aqui. A minha aceleração. Muito bem. É isso mesmo. Vendo dividido por 20. Há um dos mesmos. Dividido aqui por 20. É isso mesmo. Está corta. Corta. Isto aqui corta. Então. Fica aqui com 5 sobre 2. Que é igual a aceleração. Significa. Não se esqueça das unidades. Significa que a minha aceleração. Certo. Vai ser igual a quê? Vai ser igual a 2,100 metros por segundo quadrado. Qual é a opção correta? A opção C. Está percebido vocês? Esperem. Olha isso. 20 kg. Mas vai para onde? Vai para aqui. É 100. Certo. 50 N. Vai para onde? Vai para aqui. É 100. Está percebido. 50. E aqui vem. No outro címetro tem o quê? Tem aqui os 3 kg. Que vai para aqui. É 100. Aqui tem 10 m². Que vai para onde? Aqui é assim. Para o A. Está entendo aí? Ok. Pergunto a 40. Pergunto a 40. O que é que eu tenho para aqui? É 100. Um corpo de massa de 3 kg. Vamos. Move-se com uma aceleração. 40. Move-se com uma aceleração constante de 10 m por segundo. Isto aqui vai ser novamente em segunda lei de nitro. Ok. Então. A minha força resultante vai ser igual a quê? A massa é multiplicada pela aceleração. Quanto é que é a força resultante? Ok. Afinal é a pergunta 42. Um conjunto de forças cujo resultante é 20 N. Então eu tenho que usar novamente a segunda lei de nitro. Não é? Força resultante é igual a massa multiplicada pela aceleração. É assim. Se a força resultante é igual a 20 N. Eu tenho aqui. A aceleração é igual a 4 m por segundo quadrado. Então eu tenho aqui a massa vezes 4. Ora bem. O que é que eu faço para isolar a massa? V dividir aqui por 4. V dividir aqui por 4. Isto corta. Corta. Então significa que a minha massa será igual a quê? Será igual a 20 dividido por 4. É igual a 5. 5 Q. 5 kg. Não se esqueçam das unidades. Isto desconto. Então a opção correta vai ser a B. Pergunta 43. 43. Quando a intensidade da força resultante que atua no mesmo corpo é constante. Isto é. Se é constante é diferente de zero. Então FR é igual a m vezes a. Certo? Portanto isto que está aqui é constante. Né? Então se a minha massa também é constante significa que a minha aceleração também vai ser constante. Ok? Então. Diz aqui assim. A aceleração. O movimento desse corpo. A aceleração mantém-se constante. Mas Gerson. O facto de. A aceleração ser igual a constante. Significa que. A velocidade varia. Ok? Ela não está. Então. Se a velocidade varia. Digo assim. Este é pronto. O movimento rectilíneo uniformemente acelerado. E. O movimento rectilíneo uniformemente retardado. Isto agora vai depender de quê? Vai depender. Do sentido da força resultante da velocidade. Então. Se eu tiver velocidade para aqui. E força resultante também para aqui. Já sei que vai ser acelerado. Se eu tiver. Por exemplo. Velocidade para. Com o sentido da direita para a esquerda. E uma força resultante. Da esquerda para a direita. Então. Ele vai ter um movimento rectilíneo uniformemente retardado. Mas. O que é que eu quero salientar aqui. É que. O facto de a aceleração ser constante. Significa que. E. Como uma força resultante também é constante. Significa que o corpo não está. Em repeso. Está. Nesta situação. Ele não. Está. Em repeso. Então. Mantém-se também constante. A seguir. Vamos então. Agora. Pergunta 44. Quando a intensidade da força resultante. Que atua. No mesmo corpo. Aumenta para o duplo. A aceleração do movimento. Desse corpo. Ora bem. O que é que tem mais? Uma vez. Veja aqui. A segunda lei de Newton. Fr. É igual. A massa. A multiplicar pela aceleração. É assim. Nesta situação. Eu já sei que a massa do corpo. Vai ser constante. Certo? Se eu não digo nada. É o contrário. A massa será constante. Eu vou dar aqui um exemplo. Muito simples. Vamos considerar. Que tem aqui. O corpo. Cuja massa. É igual. 1 kg. Tá? Vamos considerar. Também. Que. Aqui. A força resultante. Que atua no corpo. É igual a 10 N. Aqui. 1 kg. É assim. Qual é o número. Que. A multiplicar por 1. Vai dar 10. Aqui vai ser. 10. Porque 10 vezes 1. É 10. Então isto aqui. Vai ser a minha aceleração. Ok. O que é que acontece. Duplica. Passa de 10. Para 20 N. Ok. Dado que. A massa. Mantém-se constante. Tem aqui. 1 kg. Então. Qual é o valor. Que. Multiplicar por 1 kg. Vai dar. 20 N. Vai ser o que? Vai ser. Portanto. 10 m por segundo quadrado. E aqui. 20 m por segundo quadrado. Então. Eu posso ver. Que. Quando a força. Aumentou. Para o duplo. A minha aceleração. Também. Duplique. Isto é. Aumentou. Também. Por um duplo. Desde que. A massa. Se mantenha constante. Então. Qual é a opção. Que vai estar aqui. A 100. Vai ser. A opção. A. Tá. 40 e. 5. Quando. A mesma. Quando. A mesma. Força. Resultante. Atua. Em corpos. Com massas. Diferentes. Ok. Vou fazer aqui. Um pequeno. Esbuço. Tenho aqui. Dois objetos. Certo. No primeiro objeto. Considerar. Que eu tenho aqui. Uma força. De. 20 N. Tá. A força. Resultante. É igual. A 20 N. Aqui. Assim. Eu tenho também. Uma força. Igual. Também. A 20 N. A força. Resultante. 20 N. Ora bem. O que é que acontece. O que acontece. Vamos supor. Que isto aqui. Tem 1 kg. E este aqui. Tem 2 kg. É. Isto aqui. O corpo A. E o corpo B. Vejamos. O corpo A. E o corpo B. Ah. Usando novamente. A segunda lei. De Newton. Que me diz. Que Fr. É igual. A massa. A multiplicar. Para. Pela aceleração. Eu sei o que. Eu sei que. Fr. É igual a que. 20 N. Certo. A massa. É igual a que. É igual a 1 kg. Vezes. Epá. Qual é o valor da aceleração. Quer ver. Colocar aqui. Isto é. Qual é o valor. Que a multiplicar por 1. Vai dar 20. Vai ser o que. Vai ser 20. Mas já sei que isto aqui. Vai ser 20 metros. Por segundo quadrado. Ora bem. Vamos tentar fazer a mesma coisa. Para o corpo B. Em que. A força resultante. É igual a 20 N. Também. A massa. Aqui vai ser o que. Vai ser 2. Então aqui. 2. Ok. Então. Qual é o valor. Que. Qual é o valor da aceleração. A multiplicar por 2. Vai dar 20. Qual é o valor. Que eu vou colocar aqui. Vai ser. 10. Que é 10 metros. Por segundo quadrado. Ora bem. Vamos ver. O que é que me acontece. Então. Quanto maior. For. A massa. Do corpo. Melhor vai ser a aceleração. E também. Posso fazer. Este exercício. Fazendo. A seguinte análise. Portanto. A força resultante. É igual a que. É igual a massa. Vezes. A aceleração. Isto é. Se a minha aceleração. É sempre constante. Certo. Para. A mesma força resultante. Se. A massa. Aumenta. O que é que vai acontecer. A aceleração. A aceleração. Vai diminuir. Na mesma proporção. Ok. Então. Qual é a opção correta. Quando. A mesma força. Resultante. Ativem corpos. Com massas. Diferentes. O movimento. Do corpo. Com maior. Massa. Vai ter. Menor. Aceleração. Assim. Isto. No fim. Também. Está relacionado. Com a primeira lei. De Newton. Se vocês virem. Este corpo. Que está aqui. Assim. Tem maior. Inércia. Se tem maior. Inércia. Vai oferecer. Maior. Resistência. Em alterar. A sua velocidade. Como ela oferece. Maior. Resistência. Em alterar. A sua velocidade. Lógico. É lógico. Que a sua aceleração. Vai ser menor. Vai no fim. Acelerar menos. Está. Pronto. Vamos agora. Aqui. Ao exercício 46. A resultante. De todas as forças. Que actúam. No corpo. É movimento. E a sua aceleração. representam-se por. Portanto é assim. Isto aqui. Mais uma vez. Está relacionado. Com o que? Está relacionado. Com. A segunda lei de Newton. Diz o que? Que a força resultante. É igual. A massa. A multiplicar. Pela aceleração. Esta força resultante. É um vector. E a aceleração. Também vai ser um vector. Ok. Então. Daqui. Eu conclui. Que. Como a massa. É sempre um valor positivo. Eu conclui. Que. A força resultante. E. A aceleração. Destes vectors. Tem sempre o que? Tem sempre. Igual. Direção. E tem também. Igual. Sentido. Ok. Então. Representa-se por. Dois vectors. Que têm sempre. A mesma intensidade. Olha. Isto não tem sentido nenhum. Como é que eles podem ter. A mesma intensidade. Se a força. Vem em newtons. E a aceleração. Vem em metros. De quadrado. São grandezas diferentes. Então. Mesmo que tenham. O mesmo comprimento. Não tem a mesma. Intensidade. São grandezas diferentes. Esta que está aqui. São falsas. É falsa. A opção B. Dois vectors. Que têm sempre. A mesma direção. E o mesmo sentido. Exatamente. O que eu fiz aqui. Assim. Vai ser a opção B. Já agora. A opção C. Dois vectors. Que têm a mesma direção. Mas sentidos opostos. Quando o movimento. É retardado. Não. O que é que tem. Sentidos opostos. O que tem sentidos opostos. Quando o movimento. É retardado. Vai ser o que? Vai ser. A força. Resultante. E. O vector. Está percebido? A seguir. Vamos ao exercício. O próximo exercício. Que é o 47. Ok. Então aqui. O 47. Nas condições da figura. O fardo. É empurrado. Por uma força. De 20 N. Portanto. Isto está aqui. Tem uma densidade. De 20 N. Certo. Deslocas. Segundo uma trajetória. Rectilínea. Ou. Versiculdade constante. Aqui está novamente. Se a velocidade é constante. Significa que eu tenho pronto o que? Um movimento. Rectilíneo. Uniforme. Quando eu tenho pronto. Um movimento. Rectilíneo. Uniforme. Significa que. A força resultante. É igual a quanto? É igual a 0 N. Como é igual a 0 N. Significa que. Estas forças. Vão se anular. Então. Ele está a aplicar aqui. Uma força. No fardo. Cusa intensidade. É igual a 20 N. E então. A força de atrito. Decida sobre o fardo. Então. Vai existir aqui. Uma força de atrito. Que surge onde? Que surge sempre. Entre o contato. Das duas superfícies. Aqui assim. Tá? Reparei isto aqui a 100. Ok. Então. Para que a força resultante. Seja nula. Quanto é que tem que ser. A força de atrito. A força de atrito. Tem que ter a mesma intensidade. De f1. Então. A força de atrito. Este vector. Que está aqui a 100. Vai ter que ser igual a este. Que está aqui. Em termos de intensidade. Porquê? Porque. Fico aqui com 20 N. Ora bem. Isto que está aqui. Vai ser o meu referencial. Não é? Reparem só. Aqui. A minha força resultante. Será igual a que? Ah. Vai ser igual a. F1. Menos. FI. Ora bem. Vejam só. A minha força resultante. Será igual a que? F1. Igual a 20 N. Menos. 20 N. Então. A força resultante. Será igual. A 0 N. Então. Como. A força resultante. É igual a 0 N. Então. Pronto. O que? Pela primeira lei de Newton. Diz-me que. Se ele está em repesso. Se ele continua em repesso. Ele está com um movimento retilíneo e uniforme. Ele continua com um movimento retilíneo e uniforme. Está percebido? Se for pela segunda lei de Newton. O que é que eu sei? Eu sei que. Quando a força resultante. É igual. Quando a força resultante. É igual. A massa da aceleração. Se está aqui. É igual. A 0 N. Então. A aceleração. Também será igual. A 0 N. Pelo que. A velocidade final. Vai ser igual. A velocidade inicial. Porquê? Porque. Não se esqueça que a aceleração média. Vai ser igual a quê? Vai ser igual. A velocidade final. Menos a velocidade inicial. É dividido por delta T. Para que isto seja 0. Este número de 1. Isto também vai ter que ser. Vai ter que ser 0. E isso acontece. Quando a velocidade final. É igual a velocidade inicial. Ora bem. Então. Qual é que vai ser a opção correta? Sentido da esquerda para a direita. Não é? Sentido da direita para a esquerda. Sim senhor. Da direita para a esquerda. Intensidade 20 N. Está aqui. Sentido da direita para a esquerda. Intensidade 40 N. Não. Isto não acontece. Está percebido? Então vai ser a opção B. Finalmente. Pergunta 48. Em uma viagem de automóvel. Não seria possível. Se não existisse atrito. Para aumentar. O atrito. Nas rodas dos automóveis. Deve-se. Usar pneus bastante largos. Para aumentar a área de contato. Com a estrada. O que é que a gente viu. Na sala de água. Nós vimos que. A área de contato. Entre dois objetos. Não vai ter qualquer influência. Na força de atrito. Ok. Então. Aumentar a área. Dos pneus. E diminuir. A área dos pneus. Nesta situação. Não vai ter. Qualquer influência do atrito. Então. A opção A. Está errada. Vamos a opção B. Usar pneus. Bastante espessos. Epá. É assim. Bastante espessos. O material do pneu. Não mesmo. E não meio de nada. Porquê? Porque o atrito. Não se esqueçam. Depende. Depende da massa. E depende. Na reduzidade. Então. A linha C. Usar pneus. Bastante rugos. Passa a esta. A opção. Mais. Tchau. 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 Tchau.